Sou o que sou, e a vida é assim Não, não vai ser fácil, você ganhar, chegar em mim Sou o que sou, você tem que saber Esse é o meu jogo Mas prefiro meu degrau do que sua escada Se ligue, busque felicidade Pra existir história, tem que existir verdade Tento te esquecer, mas só vejo você Fingir que nunca me viu Há algo estranho acontecendo, devo estar enlouquecendo Don't know, what love is How hurts, for love that can't live, yeah, never dies For love that can't live, yeah, never dies Eu danço pra você, imaginar Meu corpo bem devagar Pra não sufocar Mas só eu te deixo focar Seu jogo acabou, não quero que estou Eu sei que não importa onde eu vá O meu coração vai ser Quero estar bem perto pra falar Então ouça-me O meu lugar Azul é a cor que tem o céu O balanço e o suígui tá no sangue Bum, chacalaca, raca, baby Oh, 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 oh Não me seco, subiço Can't take my eyes off of you Agora vê se entende Cansei de explicar Ou vai ser do meu jeito Ou de nenhum jeito será É só uma dessas coisas Você me deixa entrar Hey, hey, hey Para tudo, eu quero sair Mil e uma noites Tanto eu te procurei Miragem nu Sem ter um fim Saiu de mim Fecheu seu coração Sou o que sou É Mas tem um cantinho pra guardar você Pra esquecer Outra voz Outra mágica Posso ver Só de olhar É só você Olhar pra mim O que passa em tua mente Tá doado em meu coração Eu não consigo te esquecer O que é se apaixonar 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 Tudo que eu quero é me entregar pra você Eu não sei quem manda mais Não sei quem sabe mais Estar Uma porta Você vai dançar Você vai dançar com a gente Gente Agora Pode ser um fim Cheito lindo de olhar E nada pode me segurar Nada pode me segurar Vou te esquecer Vou sobreviver Fada do mal Esse amor que você diz que tem comigo Quando te vi Quando te vi Te vi La 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 Come on let's dance Eu sou meu danço perfeitiça Desce o nome Eu sou meu danço perfeitiça E você pode acreditá-lo Se você tem um sangue Eu não sei o que você não tem O que é se apaixonar 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 Chega a noite Chega a noite Chega a noite Chega a noite Vem me fazer feliz E nada pode me segurar Só tenho tempo pra diversão Vem comigo e vou dançar Eu canso perfeito Sombra, sombra, sombra Eu quero sentir Eu sou assim, não tem mole não Posso fazer Recebendo os peitos pra te encantar Te marquei quando eu te vi Se a minha atitude pode incomodar When your lover decides to fly There is wonder, wonder who'll meet you Se eu quero um novo céu Primeiro peço a Deus Eleva minhas preces Pro mundo ser feliz Tudo em ti me inspira Aquela neva do céu se for Quanto mais amor eu tenho Mais amor eu te dou Pode acontecer Olha só Não ligo pro que passou Só quero que eu vou Começo por mim Meu pensamento Vou lá nesse amor Estou sentindo a céu Segura a onda, Karen Chegamos perto Paras do jeito certo Você tem que saber E o nome do Solapis Vai lá Vai lá Piciona O lugar hoje Essa é a realidade De um amor que não se cansa Aquarição Ah, uau Deixa o sol entrar Deixa o sol entrar Deixa o sol entrar Deixa, ah Te despio Uau Yeah, yeah Deixa 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 Me de amor Não, 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 não É, é, é Oooo Não, 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 não É, 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 é É, 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 é Tem mudar hoje mesmo O destino dessa viagem Só tem que ter coragem Sim Série E Vem de mar Cale Vem de mar As chatting Vem cantar O Prime Rares Pender Gull Vem comigo dançar A divina Tudo em ti me inspira Aquela neva do céu se for Se você sabe, se você sabe Quanto mais amor eu tenho Mais amor